Ora, bom dia, meus amigos. Bom, vou falar aqui de umas notícias da Política. E isso, para variar, coisas que os meus subscritores me enviam. Primeiramente, livro para este vídeo, 42, citado na minha tese de doutoramento em psicanálise. A diferença entre personagens psicóticas e personagens não psicóticas. Biano? Biano. Wilfred Rupreste Biano, o moderno género de psicanálise, como sabem. A pessoa que eu mais sigo é este autor. Em International Journal of Psychoanalysis, revista internacional de psicanálise, é mais conhecida e prestigiada, 1957 a 38, páginas 266 a 275. Depois foi reimpresso nos Seconds Sots, nos Segundos Pensamentos, London Heidman, 1967 a, páginas 43 a 64. Eu o Biano é estilo Freud, eu sei as páginas, os artigos de cor e saltear. Vocês sabem porque é que eu faço? Ah, eu tenho o TikTok, o Instagram. Pronto, está tudo na minha primeira página do meu YouTube. Está lá os links para o meu Instagram, para onde eu me apresento. A primeira página, se vocês abrem o YouTube, é a primeira página onde eu me apresento, onde digo quem eu sou. Está lá os links para o TikTok, para o Instagram e para as minhas tese de doutoramento. Está lá tudo. Por isso, acho que estou a ficar info-incluído. Eu faço isto, até vou-vos ser sincero. Eu tenho a fantasia de ficar um nómada digital. Fazia disto vida. Dava consultas online, não 1.500 por ano. Fazia uns videozinhos porreiros didáticos e política e fazia disto vida. E depois ia para os países, viver, claro, que permitem o nomadismo digital. Tem uns vistos muito porreiros para a pessoa trabalhar lá, sem trabalhar no país, como é evidente, mas tem visto para viver como nómada digital. Porque trabalham no computador e são pagos por alguém que não o Estado. Ou uma empresa XYZ. E nem podem trabalhar por conta própria com os locais, como é evidente. Os nómadas digitais. Eu gostava de ser um nómada digital porque assim, já não tinha 1.500 consultas por ano e estava em países porreiros que se vive a vida, não em países malucos que só se trabalha que nem um cão. Mas enfim, isto é a minha fantasia, claro. O senhor Henrique Martins, que eu gosto muito, já me mandou vários e-mails deste contexto acerca de uma senhora que tinha uma certa obesidade e que o tribunal ordena à companhia aérea para pagar a psicoterapia para uma senhora brasileira devido à sua obesidade, visto que não podia entrar no avião, depois ficou traumatizada e isto e aquilo e aquilo e aquilo. Vocês sabem qual é a ideia que eu tenho das pessoas com mais peso? O senhor Zacarles deu umas tareias à conta disso. O senhor João Correia também me pergunta, e eu já tinha visto a sua mensagem, meu caro amigo, o senhor João Correia, eu ponho o coração, quer dizer que vi, mas realmente costumo responder só nos vídeos porque são muitas centenas de mensagens e eu vejo-as todas, mas ponho só o coração, não respondo. Respondo muito raramente, a não ser que seja uma coisa muito urgente. O senhor João Correia pergunta, e bem, se devia ser obrigatório em Portugal os políticos estarem sujeitos a testes psicológicos e psicotécnicos e às regras do FBI, antes de tomar imposto para o mandato político e público gerir o dinheiro dos contribuintes, em que, por exemplo, se traírem a mulher, são automaticamente despedidos porque, segundo eles, quem trair a mulher também é capaz de trair o próprio FBI. Não, não concordo consigo, cara amigo, não concordo com esta tese, não é bem consigo. Não, nem 880, se as pessoas, o Estado não deve interferir na vida dos cidadãos, nem na vida dos políticos, eles, na vida privada deles, podem ser uns doutivanas, mas não se pode interferir nesse contexto. Vou falar também de uma coisa que o senhor César Campos insiste muito comigo, há cerca da, enfim, pouca vergonha do sistema habitual. Eu vou-me focar só nisto, e é isto que vou falar hoje, em Espanha a lei permite a crianças de 12 anos que possam mudar de género. Na Suíça, a população diz que só existem dois géneros, houve um referendo nesse aspecto. Ou seja, as notícias... A Suíça é um país conservador, como vocês sabem. O Conselho Federal da Suíça considerou que o modelo binário de género ainda está fortemente acurado na sociedade de Suíça. O Governo de Suíça rejetou a possibilidade de deduzir uma terceira opção de género, ou a ausência de género nos registros oficiais, contestando assim com as políticas de algum dos seus países vizinhos, e continuam o Itália por aí dentro, que é uma questão referendária, na minha perspectiva, é o vox populi, não quer dizer do ponto de vista formal, mas do ponto de vista simbólico, eles não são párvores. Enquanto que a Espanha permite às crianças de 12 anos mudar de género, quando não sequer podem ter as chaves, eu lembro que tinha 12 anos, foi quando eu comecei a ser autorizado a ter chaves para entrar em casa. Não podem conduzir, não podem ter sexualidade com ninguém, é ilícito, antes dos 14 anos é totalmente pedofilia, e a idade do consentimento em termos de sexualidade será aos 16. Mas o sistema nervoso central, por exemplo, acaba a ser o desenvolvimento por volta dos 28 anos, por isso eu não diria tanto, diria que até sexuais secundários pelo menos desenvolvidos, pelos seus 16 a 17, 18 anos, mas 12 anos, são autênticas crianças, mas não podem sequer ter quase as chaves de casa, mas podem escolher mudar de género. É completamente maluco. É a mesma coisa que a companhia de aviação pagar a psicoterapia da senhora com muito peso. Então, mas é a companhia que tem culpa que a senhora não possa entrar no avião quase e não se podia sentar, é as vítimas da história, mais uma vez. Ontem enganei-me, disse que o nosso ex-primeiro-ministro de passo-escolho, o maior erro dele foi aumentar nas pensões, obviamente foi cortar nas pensões, mas eu gosto tanto dele que tive um ato falhado, o pessoal do outro, então mas foi aumentar ou foi cortar? Não foi, foi cortar. Obviamente o passo-escolho cortou nas pensões e obviamente esse foi o maior erro dele e André Ventura falou disso nesse contexto. Por isso, meus caros amigos, para concluirmos, a ideologia de género é uma causa porreira para a gente combater, a comunidade LGBT é a mesma coisa, o feminismo, vivemos um mundo interessante. Eu tenho agora mais redes sociais porque eu sou muito cartesiano, o Descartes mandou escrever na lápide, viveu bem quem se escondeu bem. Eu sou muito cartesiano e eu acho que as pessoas não se devem expor muito só da asneira porque os nossos inimigos, e eu tenho alguns inimigos, infelizmente, que me gostavam de ver, os nossos inimigos quando vocês se expõem muito atacam-vos. Mas eu tenho como certo que as redes sociais são uma excelente forma de arma de arremesso contra esta gente, que não antigamente eram doenças psiquiátricas e agora estão a tomar conta de algumas democracias ocidentais. Não vejo que eles tenham qualquer... eles, elas, ou quer que seja aquilo, tenham qualquer marcha de manobra de vencer esta nova guerra fria, esta nova batalha ideológica. Todo o século XX foi entre Estados Unidos e União Soviética, uma guerra fria pura e dura entre capitalismo e comunismo. Agora, a nova guerra fria é entre valores que podem ser considerados conservadores, do ponto de vista filosófico e teológico, e o novo comunismo, que é o marxismo cultural da comunidade LGBT, do Black Lives Matter, do feminismo, do movimento Meitu, dos senhores verdintes, da senhora Greta e do senhor Algor, esta gente toda meia esquisita, que tem muita força nas redes sociais, por isso é que eu também estou tão ativo nas redes sociais nos dias de hoje. Só por cima do meu cadáver é que eles irão se ingrar. Um abraço. Muito obrigado. Vou fazer mais uns videozinhos na vertical para o Instagram e para o TikTok. Há muito pessoal do YouTube que tem ido para o Instagram, no TikTok quase ninguém tem, mas parece que é uma rede com tanta expressão que eu também me meti nisso. É complicado usar as tags e tal, não percebo nada disto, mas enfim, lá me vou orientando. Um abraço. Muito obrigado.